Comprar um no-break que proteja os equipamentos eletrônicos e evite que eles queimem não é nada fácil, né? Por isso, nós do Compro Avaliou testamos vários no-breaks até chegar na lista das 5 melhores do mercado atualmente. Selecionamos o modelo bom e barato, com 600VA, 1200VA e até mesmo um com ótimo custo-benefício. E antes de irmos para o top 5, eu quero pedir de todo o meu coração para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Começando pelo quinto lugar, nós selecionamos a Intelbras XNB. Se liga se você está procurando em um no-break bom e barato, essa aqui sem dúvidas é a melhor escolha. Ele possui uma bateria interna do tipo chumbo ácido, o que garante uma boa autonomia durante quedas de energia. Além disso, ele tem 6 níveis de proteção, ou seja, você não precisa se preocupar com sobrecargas nas tomadas de saída, curtos circuitos, sobreaquecimento, variações de tensão e até mesmo descarga total da bateria. É um verdadeiro escudo de proteção e sabe o que é legal? O carregamento da bateria é automático. Mesmo quando o no-break está desligado, basta ele estar conectado à rede elétrica e pronto. Você tem a garantia de que a bateria está sempre carregada e pronta para entrar em ação quando precisar. O no-break é vendido entre R$ 582 a R$ 793. E o link de compra mais barato e 100% seguro está na descrição. Agora, em quarto lugar da nossa lista, temos aqui a SMS. Agora, se você está procurando por um no-break 600VA, essa é a escolha certa. Com 4 tomadas, ele tem espaço de sobra para você conectar todos os seus equipamentos e garantir que nenhum deles fique sem energia, mesmo durante quedas ou oscilações na rede elétrica. Além disso, você pode ficar tranquila em relação a sobrecargas, curtos circuitos e até mesmo descargas totais de bateria. Ele está preparado para enfrentar qualquer situação e proteger seus preciosos aparelhos. E o legal é que ele não é só poderoso, mas também compacto. Você pode facilmente encontrar um lugar para ele em sua casa ou escritório sem ocupar muito espaço. O aparelho é vendido entre R$ 598 a R$ 675. Indo para o terceiro lugar, nós temos nada mais, nada menos que a Intelbras ATT-IV. Essa é a opção perfeita para quem está procurando por um no-break 1200VA interativo. Sabe aqueles eletrônicos simples como TVs, desktops, modems, roteadores, câmeras e DVDs? Com esse aparelho, você pode ficar de boa, pois ele vai proteger e garantir o bom funcionamento deles. Nada de perder seus episódios favoritos ou ficar sem internet. E acredite, esse no-break é ninja. Quando o assunto é proteção, com seus 9 níveis de proteção, ele garante que seus dispositivos conectados estejam seguros e operando perfeitamente. Mesmo em casos de sobrecarga, curto-circuito e blackout. É proteção em dobro. E para ficar ainda mais top, ele conta com 8 tomadas de saída no padrão brasileiro. O no-break é vendido entre R$ 984 a R$ 1.147. Mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. Ocupando o segundo lugar da lista, fica a Rantech OneUp. Se você está procurando por um no-break para PC gamer, essa é a melhor opção. Com 1000 VA de potência, esse bichão é senoidal. Ou seja, ele é ideal para usar com fontes PFC e outros equipamentos sensíveis. Nada de se preocupar com quedas de energia ou oscilações que possam prejudicar o seu PC gamer turbinado. E acredite, esse no-break não brinca em serviço. Ele vem com 6 tomadas para você conectar todos os seus equipamentos, garantindo que nada fique sem energia. Além disso, ele conta com duas baterias que garantem que você tenha uma autonomia extra para aguentar os momentos de falta de energia. Mas a coisa fica ainda melhor. Ele é cheio de estilo e vem com um display digital multifunção, onde você pode customizar o painel e deixar do jeito que mais te agrada. E para dar aquele toque especial, o display é retroiluminado, dando um visual incrível ao seu cantinho gamer. É possível adquirir o item por preços que oscilam entre R$ 1.985 a R$ 2.153. Agora, em primeiríssimo lugar, nós temos a SMS 3. Sem dúvidas, esse é o melhor no-break custo-benefício do mercado atualmente. Com 700 VA de potência, ele é senoidal, garantindo uma energia limpa e estável para os seus aparelhos. Nada de oscilações ou ruídos que possam prejudicar o bom funcionamento dos seus equipamentos eletrônicos. E sabe o que é ainda mais legal? Esse modelo vem com 4 tomadas NBR 14136. Ou seja, você tem espaço de sobra para conectar seus dispositivos e mantê-los protegidos contra surtos de energia ou quedas repentinas. Mas o diferencial está no seu poder de gerenciamento. Ele possui conexão para a bateria externa, permitindo que você aumente a autonomia do produto conforme suas necessidades. Além disso, ele é gerenciável via USB. Ou seja, você pode controlar e monitorar todas as funções do item diretamente no seu computador. O preço desse no-break varia de R$ 1.963 a R$ 2.157. Mas caso você queira pagar abaixo desse valor, com 100% de segurança, basta clicar no link da descrição. E então, qual desses no-breaks você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um no-break. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!